Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês essa Honda CG Titan 160 2023 Titan 160 é a versão mais top da CG, moto muito nova, único dono com apenas 12 mil km, todo original de pintura, documentação toda ok, acabamos de fazer a revisão nela, colocamos dois pneus zerados, a versão dessa CG é a mais top, como eu disse, ela tem essas alças de alumínio para segurar atrás, um acabamento mais aprimorado, a rabetinha e as asas do tanque em cor prata e as tampas laterais do motor na cor grafite. O painel é o completinho, já com fundo escuro, né, a moto tem apenas 12.700 km, marca a hora, tem conta giros, moto linda, está impecável, muito nova, sem detalhes, revisadinha, só para montar e andar. Ótimo custo-benefício, a moto muito econômica, está gostosa para andar e completinho. Financio até 48 vezes, parcelo no cartão, dependendo do cartão até 21 vezes, pego sua moto maior ou menor na troca, trabalhamos com carro também, estamos na Avenida São Paulo, número 819, Jardim Dona Regina, Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Vem para cá fazer um negócio conosco, tomar um cafezinho e vai sair com sua moto ou seu carro novo. Jesner Motors, qualidade e confiança em carros e motos.